45444, nós queremos ouvir a próxima delegada, a próxima deputada estadual, Delegada Natini! Agora sim, agora está começando a ficar bom. Gente, boa noite! Boa noite! Se você está fraca, eu quero mais energia, mais amor, mais calor humano. Boa noite! Boa noite! Agora sim, uma boa noite a todos, boa noite, governador Eduardo. Desde já, obrigada pela sua presença, pelo seu carinho e pela sua figura, que sempre me inspirou e que aqui eu vou começar contando para todo mundo, que foi o governador Eduardo Leite, que me convidou a ser candidata a deputada estadual. Obrigada! Gente, uma boa noite a todos, uma boa noite muito especial a todos os meus amigos, a todas as minhas amigas. dizer para vocês que hoje é uma noite muito especial. Este espaço e este lugar, que é a Associação dos Delegados e das Delegadas de Polícia do Estado do Rio Grande do Sul, que eu tive a honra de ser a primeira mulher presidente deste espaço, era aqui que eu tinha que dar a largada da minha candidatura e da minha campanha. e que hoje eu ofereço esta casa a todos que estão aqui, a todos os nossos amigos, a todas as minhas amigas que estão aqui representando tantos outros que não puderam estar. Gente, ser candidata a deputada estadual, eu quero dizer para vocês que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa extremamente árdua. E é uma caminhada que tem que ser feita a muitas mãos. aqui dentro eu só tenho amigos, aqui dentro eu tenho os meus familiares e os meus amigos, que são os que me dão energia todos os dias para eu seguir em frente, para eu me desafiar mais uma vez. E o frio na barriga é o mesmo daquele dos meus 16 anos de idade, quando o meu pai governador me disse, Nadine, a única coisa que eu quero de ti é que tu sejas feliz e que tu sejas independente. Que tu tenhas a tua independência financeira para poder desbravar esse Estado e fazer o que tu entender que tem que ser feito. Gente, desde os meus 16 anos de idade, eu faço isso todos os dias. Eu busco me desafiar todos os dias. E não é por mim. É por cada um de vocês. Porque o meu propósito é transformar a vida das pessoas que me cercam. Há 20 anos como delegada de polícia, há 20 anos como servidora pública e orgulhosa de ser uma servidora pública que faz, uma servidora pública que serve as pessoas, que pensa muito mais no outro do que em si mesmo. Este é o servidor público que nós queremos e que nós temos no nosso Estado, governador. Há 20 anos, eu procuro, através do meu trabalho, proteger e salvar vidas. Essa é a grande bandeira que me fez entrar na polícia. E saibam hoje que esta é a mesma bandeira que me faz entrar na política. Para salvar vidas. Porque nós não salvamos vidas somente através da segurança pública. Nós salvamos vidas, Mi, quando a gente fala de emprego, quando a gente fala de empreendedorismo. Nós salvamos vidas da BROS. Quando nós falamos que os empresários precisam, sim, estar aos nossos lados e que é possível servidores públicos e empresários conviverem e respeitarem-se mutuamente e apoiarem e fazerem um Estado ainda maior. Nós podemos salvar vidas através da saúde. E aqui eu tenho a minha cunhada, e aproveito e agradeço, que é da área da saúde, as palavras, porque eu acredito que nós podemos proteger vidas e salvar vidas quando nós falamos de saúde. É na educação que os meus pais, como professores estaduais, ambos, que infelizmente não puderam estar aqui nesta noite, e que foi através da educação que me deram tudo, é através da educação que a gente também salva vidas. E é por tudo isso, governador, que eu me desafio. Sem precisar da política, amando a minha profissão, não saindo da polícia, mas ficando na polícia e entrando na política. Se é a política que transforma a vida das pessoas, que toca a vida das pessoas, e se é através da política que a gente pode fazer diferente, é lá que eu vou estar. Me desafiando mais uma vez, porque eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou mulher, e eu posso estar em qualquer lugar, onde quer que a gente esteja. E a política, preciso confessar aqui para cada um de vocês, que a sensação que eu tenho nesses últimos 60 dias, como uma mulher filiada num partido, que eu tenho o maior orgulho de dizer que estou filiada no partido do PSDB, depois de ter sido convidada por oito partidos para concorrer a deputada estadual e deputada federal e outros convites que vieram. gratidão, 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 gratidão por ter me chamado. É este o pedido de eu estar hoje me apresentando como candidata a deputada estadual pelo PSDB. porque foi este partido e foi este governador que me deu oportunidade de ser a primeira chefe de polícia do Estado do governo do PSDB. Eu sempre digo que nós, mulheres, transformamos os ambientes por onde nós passamos. Nas instituições, nos órgãos, na sociedade, em qualquer lugar. Não porque nós somos melhores, mas porque nós somos diferentes. E é essa diferença entre homens e mulheres que faz com que o mundo se transforme. Através de respeito, através de trabalho, mostrando que nós podemos estar lá, delegada Vanessa, que é a primeira diretora do departamento de homicídios do Estado do Rio Grande do Sul. E que, assim como ela, poderia citar tantas outras, diretora Adriana e tantas outras que me acompanharam nessa jornada e que provaram que são mulheres e que são capazes de fazer tudo de outra maneira. E foi assim que eu fui chefe de polícia. Procurando ser firme e rígida no momento em que eu tinha que ser firme e rígida e procurando humanizar a polícia civil. Pensando sempre no outro. Porque a mulher, ela é criminal. E é isso que eu entendo que falta na política. Pensar no outro e não em si mesmo. Não é pra mim. Não pode ser pra mim. Tem que ser pelo outro, fazer pelo outro e o cuidar do outro. A sensação que eu tenho, gente, nesses últimos 60 dias, é que a política está atrasada no mínimo 20 anos comparado com a segurança pública do Fernando. Quando eu entrei há 20 anos atrás, nós tínhamos algumas resistências e nós tínhamos algo ainda a desbravar. E nós, mulheres, desbravamos. Estamos em todos os lugares da segurança pública, não somente na polícia civil, mas em todas as outras carreiras. Todas as outras forças de segurança. A política, gente, precisa de nós. Precisa de nós, mulheres, para transformar tudo o que está acontecendo. Somos nós este poder transformador. E mais uma vez eu digo, eu não fui uma chefe de polícia para as mulheres. Eu fui uma chefe de polícia para homens e mulheres. E serei uma deputada estadual que tem história pra mostrar que já fez e que vai fazer muito mais por homens e por mulheres, gaúchos e gaúchas, que precisam dessa renovação na política e que precisam de um outro olhar. Como uma mulher disponível. Como uma mulher que quer continuar servindo a população. É só por isso. Mas, para que isso seja possível, para que essa nossa jornada dê certo, eu preciso de cada um de vocês. E voto, governador, não se conquista, porque a gente não tem tempo. Nós temos menos de 40 dias, nós estamos gastando sola de sapato e saliva, nos esforçamos para conquistar o voto, mas eu aprendi que voto se pede. E quem quiser me ajudar, que peça o voto. Peçam o voto. E não tenham vergonha. A política nós fizemos todos os dias. Há muito tempo atrás, se me perguntasse, e vou dizer que a primeira vez que eu fui convidada a concorrer foi em 2007, e eu disse, Deus me livre, política não. Gente, o meu marido, Elma, que me aguenta, e que está sempre do meu lado, sempre me disse, palmas para o Elma, que é isso mesmo. O Elma sempre me disse, sempre tem um grande homem. Mas vamos mudar isso aí, então mudamos. Gente, o meu marido sempre me disse, Nadine, na polícia sim, mas na política não. Porque a política é traiçoeira, a política não é tudo aquilo que a gente imagina, e se um dia entrar para a política, eu saio pela outra porta. Gente, eu resolvi, eu tranquei a outra porta. E a Fábio me ajudou, né Fábio? Não é isso. Depois de três anos e meio, estando chefe da polícia civil, sabendo de todos os problemas que o nosso Estado tem, e toda a valorização que os servidores precisavam ter, sabendo das consequências que são as consequências que batem todos os dias nas portas das nossas delegacias, trabalhando 20 anos somente nas consequências e tentando transformar o mundo, esse meu marido me disse, eu estou vendo a tua frustração, que tu quer fazer mais, que tu quer ajudar mais, e que muitas das coisas que nós podemos fazer para tocar a vida das pessoas acontecem na política. E foi aí que ele me disse, vai, a risca e a família vai estar toda ao teu lado. E para a minha grata surpresa, e hoje de noite coroa tudo isso que eu imagino, eu tenho aqui não somente os meus familiares, eu tenho aqui os meus amigos e fiéis escudeiros que estão me dando força, coragem, para que eu possa seguir em frente. Tenham a certeza que todos vocês estarão comigo na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul o ano que vem. Tenham a certeza que não é por mim, é por nós. É um caminho diferente, é um jeito diferente de fazer política. Nós estamos aqui, governador, cada um pagando 25 reais o convite. E eu já fui em muitos e muitos eventos em que nós tínhamos em que nós tínhamos que arrecadar dinheiro, em que nós tínhamos é um outro modelo. Eu não estou aqui para criticar ninguém porque quem me conhece sabe que eu não sou da crítica, eu sou da construção de pontes. Nós lotamos essa casa porque cada um de vocês está aqui fazendo a diferença e contribuindo para que esta nossa jornada dê certo. Não é por mim, é por todos nós. Posso contar com vocês ou não? Vocês poderão contar comigo na Assembleia e eu quero ouvir de vocês que eu posso contar com cada um nos próximos 40 dias pedindo voto, compartilhando esta nossa ideia, construindo esta jornada juntos. Tenham a certeza de que eu estarei lá. Os outros 54 deputados estaduais que lutem porque uma vaga é minha. Aplausos Aplausos Aplausos